Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim e eu acabei de postar um vídeo hoje, hoje é dia 5 de dezembro de 2016 acabei de postar um vídeo explicando o que seriam as consequências, os resultados do dia de ontem e incrivelmente gente, o que aconteceu foi que enquanto eu terminava de postar meu vídeo nas redes sociais aconteceu a queda por liminar de Renan Calheiros, exatamente isso, eu vou mostrar os efeitos disso nas redes sociais as consequências, eu estava explicando o cenário, dizendo o que ia acontecer e nesse meio tempo enquanto eu estava fazendo o vídeo, enquanto eu estava produzindo o vídeo, os atos, as situações estavam acontecendo imediatamente foi o efeito cascata mais rápido da história política brasileira foi a manifestação que mais rápido deu resultado na história da política brasileira o impeachment de Dilma Rousseff demorou muito e nós estamos muito mal acostumados a gente estava acostumado a esperar a coisa, o efeito, apesar de ter sido uma manifestação menor deu um resultado excelente, e eu vou mostrar isso agora para vocês, aproximando a câmera então, olha só, afastamento de Renan Calheiros a palavra tu coloca lá no Google, são Google, afastamento de Renan Calheiros e aí, tem o 4 minutos aqui, o ministro do Supremo afasta Renan Calheiros da presidência e é isso aqui, olha só, o Globo ministro do STF afasta Renan Calheiros da presidência do Senado o liminar foi concedido pelo ministro Marco Aurélio Melo Brasília, o ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal STF determinou o afastamento de Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, da presidência do Senado a decisão foi tomada com base no pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade nessa segunda-feira o ministro concordou com os argumentos da rede de que como Renan virou réu no STF ele não pode continuar no comando do Senado em razão de estar na linha sucessória da presidência da república o liminar precisará ser referendada pelo plenário do STF no lugar de Renan assumirá presidencionado o petista Jorge Viana aquilo que eu disse no vídeo anterior então eu falei exatamente isso na decisão o ministro explicou que não afastou Renan do mandato apenas da presidência do Senado Renan planejava colocar para votação no plenário amanhã o projeto sobre abuso de autoridade bastante questionado por juízes e membros do Ministério Público vamos deixar claro, o Jorge Viana vai fazer isso ele vai fazer isso porque interessa ao PT que esse tipo de situação não passe lá também então nós temos que vigiar o ideal seria que nós fôssemos nas redes sociais agora reivindicar a não presidência de Jorge Viana que fosse feita uma votação de um presidente interino como aconteceu no caso da Câmara defiro eliminar pleiteada faço para afastar não do exercício do mandato de senador otorgado pelo povo alagoano mas do cargo de presidente do Senado senador Renan Calheiros com a urgência que o caso requer deem cumprimento por mandato por mandato sobre a pena da lei a esta decisão o judiciário tem essa prerrogativa em relação a presidência do Senado não é abuso de autoridade não pela regra constitucional na ausência da presidência da República o vice de substituição são os presidentes da Câmara do Senado e do STF nessa ordem como eu já vinha dizendo também na semana passada o tribunal aceitou denúncia contra Renan e ele foi transformado em réu em uma ação penal por peculato na índice da decisão ainda não foi divulgado e é o que eu disse não foi divulgado porque foi pedido de vistas do Dias Toffoli que tem utilizado isso como mecanismo para a proteção de Renan Calheiros mas diante da postura do outro ministro que é o Marco Aurélio Mello isso pode ter uma uma emergência de discussão dentro do 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 STF e talvez até comprometer o próprio Dias Toffoli nesse aspecto então também tem tem essa questão a ser discutida aqui a gente vê na mais na na página anterior aquela que eu estava mostrando então rede pede ao STF afastamento da presidência de Renan Calheiros aqui no globo.com na parte política rede pede ao STF afastamento de Renan na presidência do Senado partido rede sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal STF nessa segunda-feira dia 5 uma liminar decisão provisória para que o presidente do Senado Renan Calheiros PMDB de Alagoas seja afastado do cargo para a rede Renan Calheiros virou réu e não pode continuar na presidência do Senado em razão estar na linha sucessora da presidência da república como eu tinha comentado em vídeos anteriores OAB a OAB também aí é no estadão presidente da OAB defende afastamento imediato de Renan Calheiros a OAB nacional entrou com uma liminar também a respeito disso presidente da ordem dos advogados do Brasil Cláudio Lamacchia defendeu afastamento imediato do presidente do Senado Renan Calheiros PMDB e o PMDB virou réu em ação penal por peculato no Supremo Tribunal Federal Para Lamacchia não se trata aqui de fazer juízo de valor quanto a culpabilidade do senador Renan Calheiros uma vez que o processo que o investiga não está concluído graças ao Dias Toffoli né trata-se desculpa trata-se de zelo pelas instituições da república afirma Lamacchia com a decisão tomada pelo STF de tornar o presidente do Senado Renan Calheiros réu em processo o peculato é necessário que ele se afaste imediatamente das funções de presidente do Senado e do Congresso Nacional isso deixa eu ver mais ZH clique RBS permanência de Renan na presidência do Senado ainda depende do julgamento do STF tá isso detalhado primeiro de dezembro de 2016 isso é bem anterior tá então essa questão ainda dependia dependia de alguma coisa dependia de alguma situação não é mais o caso não é mais o caso Renan Calheiros já está afastado né e Doravante não tem mais não tem mais ó isso aqui ZH política né permanência de Renan na presidência do Senado ainda depende do julgamento do STF e o ministro né o ministro Marco Aurélio Melo já tomou essa decisão já tomou essa providência então não tem mais choro nem vela Renan está afastado depois os juízes vão vão tomar alguma providência a respeito disso né mas juízes já estavam discutindo isso antes mesmo da situação e é um posicionamento que já fica bem bem claro tanto pro judiciário quanto até lá no próprio congresso nacional eu vou trazer de volta para que a gente possa olhar o olho no olho então gente tudo isso que está acontecendo agora eu já tinha comentado em vídeos anteriores e no momento que eu estava postando uma informação de como seria necessário os políticos do congresso nacional cortarem na própria carne e fazer alguma coisa alguma mudança de sentido eu sinceramente fui pego de surpresa eu normalmente eu fico até surpreso com alguma coisa assim porque o que acontece foi uma manifestação só eu esperava outras eu esperava que eles realmente tentassem fazer alguns juros esperneantes ou levassem uma semana ou alguma coisa assim mas foi de um dia para outro a consequência da manifestação de ontem derrubou o presidente do senado e vai ficar muito mais fácil agora para poder entrar com os processos contra ele e tirar até o foro privilegiado dele porque agora os outros 11 processos que tem contra ele vão correr agora vão correr ele vai perder o mandato ele vai perder o mandato é uma questão de tempo talvez até o final do ano ele possa perder o mandato e ser preso perder o mandato e ser preso até o final deste ano pode acontecer se bem que agora ele simplesmente tem a situação de perder o mandato aí ainda vai questão do julgamento dele isso lá no STF pode demorar um pouco nesse meio tempo ele se levar até fevereiro para isso ele não provavelmente não volte a presidência do senado e nesse meio tempo vai assumir um outro presidente provisório a respeito disso porque o Jorge Viana o pessoal não vai querer ele lá então a tendência é essa e depois disso aí vai ser eleito um novo presidente do senado ele ele é periga se não passar agora se não acontecer agora uma situação rápida como aconteceu para dar esse resultado até fevereiro quando for resolvido definitivo essa situação ele pode realmente já estar preso não existe um processo ainda contra ele então a tendência é que seja o ano que vem existem investigações ele se tornou réu uma vez mas tem vários outros processos a tendência é que ele seja preso só no ano que vem agora com a queda de Renan e se aprovar as 10 medidas contra a corrupção e se retornar essa discussão lá na câmara e forem aprovadas da forma como nós queremos e tudo a tendência é que até o final do ano a gente tenha novidades em relação a questão do Lula porque o Lula estava protegido por Renan Calheiros pelo Senado e as votações contra as 10 medidas contra a corrupção também estavam prejudicando a questão da Lava Jato e atrapalhando a questão da prisão do Lula se o Lula não for preso até o final deste ano no início do ano que vem ele será mas está perto está muito perto está cada dia mais perto porque as alianças as forças políticas que envolviam a proteção de Luiz Inácio Lula da Silva estão ruindo e por isso a presidência do Senado nas mãos do PT tende a prejudicar a questão da Lava Jato eles sabem disso por isso que eles não querem não vão não vai mudar troca 6 por 6 reduz com a presidência do Senado sendo do PT isso atrapalha inclusive o governo nacional por ser oposição há uma tendência de que haja uma situação ainda hoje a respeito disso e que seja eleito emergencialmente um presidente provisório nas próximas horas nos próximos dias nós vamos ver essa situação muito obrigado pela atenção dispensada e aí